Se você é uma daquelas pessoas que trabalha, trabalha e não vê a coisa fluindo você precisa parar para assistir esse vídeo até o final se você não quiser continuar trabalhando e não vê o resultado do seu trabalho como se diz, é o nadar, nadar e morrer na praia Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal meu nome é Charles Araújo e eu já quero começar te falando o seguinte o que você vai ouvir aqui não é nada fantasioso é algo pautado em experiência prática, em discernimento da palavra de Deus como também é respaldado pela ciência eu irei estar lhe mostrando, registro, documento, tanto da palavra de Deus como também científico e falando da minha experiência eu já tenho 55 anos, hoje eu sou pastor mas já fui cantor secular durante 13 anos da minha vida e foi num período que eu via dinheiro entrar fácil para minhas mãos, não tinha muita consciência da importância do dinheiro até porque ele entrava muito fácil então a soma de tudo que eu vivi do meu convívio, da minha experiência com Deus e também eu tenho estudado muito mesmo a respeito da questão científica então por isso fique até o final não só esse vídeo é óbvio que não dá para explicar, para esclarecer só nesse vídeo por isso eu vou fazer vários vídeos tão somente com essa capa porque fica mais prático para que eu possa estar lhe oferecendo mais conteúdo então a primeira coisa que você precisa entender se de fato você quiser ver os resultados da sua vida então você precisa entender reconhecer que existem forças espirituais da maldade é isso mesmo que estão trabalhando 24 horas para favorecer as pessoas má parece loucura talvez você nunca tinha ouvido falar dessas coisas mas eu estou lhe afirmando essas experiências eu aprendi lidando com o próprio Deus esse mundo que nós vivemos ele é regido por leis cósmicas por leis naturais por leis magnéticas seja lá qual seja o nome que você queira dar e isso é cientificamente provado então essas leis antes que eu e você estivesse nesse planeta nesse mundo já foram todas alteradas manipuladas corrompidas para favorecer exatamente aquelas pessoas ou aqueles grupos que estão trabalhando para a destruição da raça humana para a destruição do universo vai por mim eu sei do que eu estou falando e se você quiser ver o registro bíblico a respeito dessa grande corrupção que existe em toda a bíblia mas visita aí romanos capítulo 8 a partir do verso 18 em diante que você vê o espírito santo usando o paulo para afirmar que esse mundo essa dimensão ela foi ela foi toda alterada corrompida existe uma força que corrompeu esse sistema e tem de gente também sendo abduzida e hoje em dia os estudiosos do fenômeno dizem que tem seres do bem e seres do mal ou seja eles já estão usando a linguagem de anjos dizendo tem uns que são genuinamente angelicais querem o bem humano mas tem outros que são perversos das trevas que querem o mal isso eu estou falando de gente que não tem nada a ver com religião que só está estudando o fenômeno e o fenômeno é abundante eu que me intero dele todo dia todo dia eu sei de uma, duas, três coisas novas e eu venho estudando isso há uns 45 anos direto e antes de me converter eu já estudava isso porque eu vi então meu querido eu não estou falando o que eu só leio eu vi eu junto as pedaços eu sei o que eu estou te dizendo não tenho nenhum medo de estar enganado agora no passado a linguagem era outra e a linguagem do passado foi sepultada no dilúvio é do dilúvio para cá que essas grandes manifestações angelicais cruzamento hibridizações de seres angelicais com seres humanos seres extraterrestres os vigilantes os benai elohim como você quiser chamar com as mulheres humanas o dilúvio acabou com isso e o a epístola de Judas a epístola segunda epístola de Pedro e o livro de Enoque no qual as epístolas de Judas e de Pedro foram baseadas nos dizem que esses seres estão acorrentados não é concorrentes não estão presos dimensionalmente porque eles quebraram o domicílio eles invadiram o domicílio sem permissão o domicílio humano e corromperam a natureza não só da vida humana mas de toda a vida no planeta por isso veio um dilúvio tão catastrófico e hoje a ciência é toda adnite que houve então depois disso espiritualmente falando eles ficaram proibidos de fazer esse tipo de intervenção hibridizante agora aparições tem pra todo lado então é aqui que pessoas sérias pessoa honrada pessoas que querem trabalhar vocês que querem prosperar apenas com a força do seu trabalho é igual estar empurrando uma carreta sozinho é igual estar empurrando uma serra alguns irão conseguir sabe mas são alguns mesmo mas na verdade na realidade a massa não irá conseguir então a primeira coisa que nós iremos estar tratando é para que você se convença porque você só vai se mover se você se convencer do que eu estou falando é que existe essas forças que foram propositalmente alteradas para facilitar aquelas pessoas que não estão a serviço da vida eu gravei vários vídeos você pode visitar nos vídeos anteriores a esse desse tema é a respeito dos cantores né que essas músicas desses cantores que cantores que defendiam é que não defendiam o valor da vida defendia a sexualidade de uma forma desordenada a gente sabe que o resultado disso tudo é seres humanos sem equilíbrio emocional sem o menor domínio próprio vai encher nosso país de pessoas que vai ser um problema para a sociedade vai criar muitos problemas que o país irá ter que sustentar pessoas porque resultado ou resultante desse distúrbio digamos sexual da juventude que a gente sabe que esteja brincando querendo ou não dessa brincadeira de sexualidade de prostituição se gera novas vidas que nascem que crescem em lares sem ter o menor estrutura para oferecer para que se forme cidadão que vai somar para a prosperidade da sua nação então em vez de somar para a prosperidade da nação vai ser causador de problemas que a nação o país vai ter que consumir o nosso dinheiro o meu dinheiro o seu dinheiro para reparar para reparar danos então é apenas uma fagulha das razões então essas músicas que defendem esse caso eu falei muito sobre Raul Seixas falei também sobre Cazuza falei sobre outros no caso Raul Seixas observe que as músicas de Raul Seixas elas não defendem elas não falam de romance que é o comum se falasse de sexualidade de frustração de sofrência como se fala não tinha nenhum digamos assim não tinha nenhum benefício para quem ouve então também tinha rastro de destruições e de dores mas era mais compreensível estou falando para que você entenda que nas músicas de Raul Seixas ele não defendia romance mas era aquela música atraia as pessoas mesmo sem as pessoas entender o que ele dizia que ele não dizia coisa com coisa eu nasci há 10 mil anos atrás eu sou a luz das estrelas a mãe, o pai, o avô mas fazia sucesso então e o resultado disso tudo era que milhões e milhões de pessoas simples dominada por suas paixões dominada pelo desequilíbrio do fanatismo então levava o fruto do seu trabalho para o Raul Seixa e Raul Seixa recebia todo o dinheiro dessa massa e agora Raul Seixa que recebia o dinheiro dessa massa era milhões dando para um o dinheiro chegava fácil o que ele ia fazer com o dinheiro dele iria alimentar aquilo que é danoso sexualidade divulgar mais o seu trabalho alcoolismo tudo que gera dor, sofrimento e morte mas o fluxo do dinheiro vai para lá então agora soma isso com todos os artistas não só do nosso país do mundo nós temos um caso agora recentemente nos Estados Unidos e você deve estar sabendo daqueles escândalos daqueles rap envolvidos todos todos os artistas ou pelo menos a maioria dos artistas tanto do meio da música como também de Hollywood né então você vê que dentre os temas ali abordados os empresários das gravadoras traziam criança como no caso John St. Bibi era um deles e outros traziam para participar daquelas festas regadas de drogas e sexualidade desenfreada porque para que fosse inserido na natureza dele essa frequência da luxúria do pecado porque eles entenderam que aquilo atraía o dinheiro e atraía o sucesso e de fato eles entenderam isso por quê? porque quem manipulou as leis também fizeram ele entender eles entenderam isso está antes da fundação do mundo então voltando para o caso dos anjos caídos que são demônios que foram enviados para a terra para proteger a terra mas eles romperam a sua competência e entraram no mundo dos humanos tiveram relações isso mesmo relações íntimas com com os seres humanos e ali começou essa alteração essa mutação essa esse nível grandioso de aversões ou aversão ou corrupção generalizada para tudo despadronizar porque do jeito que Deus estava a justiça de Deus ia estar favorecendo os bons favorecendo os íntegros favorecendo os honestos mas quando ele o diabo fez isso e fez todo tipo de ciência ou de experiência maléfica danosa com o propósito de manipular de alterar primeiramente para dizer que Deus está mentindo e afastar o homem o mais distante possível da semelhança de Deus e é o que está hoje apenas comentando relatando e falando apresentando para você as razões as motivações por trás que pessoas trabalham o trabalho e não conseguem prosperar pessoas corretas e honestas então essa manipulação que está registrada lá em Gênesis ela não parou talvez você nunca ouviu falar o que eu vou falar agora mas você já deve ter ouvido falar de caso de OVNI de os chamados ETs é comprovado cientificamente muitas nações tem registro os governos não querem falar mas você já deve ter ouvido falar e aqui em nosso Brasil você já deve ter ouvido falar de caso de OVNI de extraterrestre que teve intimidade com pessoas então desde o primeiro relato isso nunca parou Um homem simples do interior do Rio Grande do Sul que era tratorista e que cursou apenas o primeiro ano do ensino fundamental passou oito dias desaparecido mas quando ele reapareceu voltou contando uma história incrível de que havia sido levado para outro planeta e lá teria visto coisas tão impressionantes e tantos avanços na ciência e tecnologia que era difícil para as pessoas da época compreenderem Arthur Berlete revelou informações que apenas com o evento da corrida espacial ou só atualmente no século 21 quase 70 anos mais tarde é que começamos a entender melhor como a existência do silício monocristalino para a produção de painéis solares o satélite artificial as chamadas de vídeo pelo telefone invenções ou descobertas desconhecidas ou ainda em desenvolvimento naquele período ele também afirmou que a terra era azul isso três anos antes do primeiro ser humano um cosmonauta viajar no espaço e constatar a mesma coisa e o propósito disto é exatamente desequilibrar as leis naturais para favorecer ao sistema mas tem um problema tem um caso a mais que você precisa entender o diabo tem interesse de elevar a consciência dos que inclinam para o erro para que esses que inclinam para o erro consiga atrair para si todo o recurso do mundo toda a tensão do mundo porque o diabo sabe que quanto mais tem pessoas conectadas em prol de algo e o dinheiro ele é ele é amado querido pela importância que ele tem então quanto mais pessoa deseja mais aquela força fortalece mais a energia a fluidez aumenta então imagina você colocar uma balança imagina a tua mente aí uma balança aí procure colocar 10 quilos de um lado da balança aí vai para o outro lado e coloca uma tonelada para você ver qual é o que puxa então é mais ou menos isso para você entender a motivação por trás dessa manipulação porque enquanto que os bons estão se fosse na balança com 10 quilos o outro lado está com tonelada e aí a briga é desigual aí a luta é desigual aí vai nadar e vai morrer na praia mesmo mas eu quero te revelar que existe um plano maravilhoso para mim para você que crê em Deus que é temente a Deus que é correto que é honesto existe um caminho aí as coisas se invertem porque existe um plano maravilhoso planejado elaborado e revelado por aquele que não falha aquele que é todo poderoso estou falando de Deus em nome do Senhor Jesus então nesse vídeo para não ficar muito longo vou parar por aqui e eu vou estar falando mais até você entender é claro que quando você tem acesso você ouve pela primeira vez um assunto como esse a tua consciência ainda não se desenvolveu não tem muito muita intimidade com o assunto as coisas ficam meio embaraçadas mas continue que você vai entendendo e aí nós vamos estar mostrando o passo a passo como você deve fazer para alcançar para que a tua vida você encontre a fluidez para que você entenda a fluidez o fluir da prosperidade que você use a favor seu se você é uma pessoa temente a Deus se você é uma pessoa do bem então se você não era inscrito em nosso canal já se inscreva em nosso canal já deixe seu like seu comentário já clique no sininho e ao clicar no sininho clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos e até o próximo vídeo tchau